oi pessoal hoje nós vamos fazer uma receitinha muito simples eu vou preparar para vocês um arroz à greve para vocês simples e muito especial sabe quando tiver uma visita na sua casa você fica assim mas o que eu vou fazer para minhas visitas muito simples mas especial muito gostoso vamos embora para a receita eu estou aqui com o meu frango desfiado é uma receitinha com a roça greve nós vamos preparar o frango desfiado com o frango desfiado com o frango desfiado com o frango em todo o caldinho dele, cozinha com pouca água que você for fazer aí na sua casa pra dar mais sabor cozinha com bem pouca água você vai aproveitar todo o seu caldinho de frango aqui eu estou com duas cenouras raladas aqui é um peito de frango com osso, tirei osso e aqui é duas cenouras raladas pra ficar bem colorido o nosso arroz e depois eu vou dar pra vocês também uma dica depois como desfiar o meu peito de frango e a cenourinha duas cenouras, como eu já disse com o meu peito de frango desfiado e também a salsicha também tem meio que usa salsicha se você não gostar de salsicha por exemplo alguém disse, mas eu não gosto de salsicha você pode fritar você acaba bem, você frita tudo só que aí, depois que você você frita primeiro na mesma panela e depois você despeja o seu peito de frango desfiado se você for fazer com canadris e com beijo aí você vai deixar, separa o seu peito de frango em outra vazia fria e depois se atrega tudo junto vai ser o mesmo que eu sou de milho aqui está também o meu milho uma latinha de milho verde é bem simples é bem simples igual eu estou falando com você talvez aqui na sua geladeira você tenha um pouquinho de salsicha lá no seu frizz tem uma latinha de milho aí no seu armário com as duas cenouras aí na sua geladeira e você também tem um resto de frango desfiado aí que você guardou aproveita e deixa espanhar leva tudo para a panela faz um empolgado bem gostoso aí no seu arroz vai ficar delicioso aqui é a sazão vou colocar dois sazões porque eu estou fazendo uma quantidade maior você está vendo que eu pus um peito para mim ter duas cenouras uma latinha de milho inteiro porque eu estou fazendo com uma quantidade maior mas qual é o menos se você quiser fazer uma quantidade pequena põe menos milho verde põe menos peito de frango um vez põe uma cenoura põe uma cenoura aí você pode perguntar se acrescentar mais alguma coisa pode aí tem que ser que tem porque eu estou fazendo para vocês mostrando para vocês que eu estou fazendo uma receita bem uma receita bem simples uma receita bem simples para vocês mas vai ficar delicioso olha como está aqui só os ingredientes olha o tanto que deu aqui gente olha aqui muito ingredientes aqui é só um peixe frango com osso e duas cenouras meio que o salsicha uma latinha de milho inteiro olha aqui agora vamos provar o arroz para vocês verem como vai ficar bonito meu arroz já está cozido quentinho só o tinho soltinho tem que ser soltinho pessoal se vocês também olha pessoal se vocês quiserem digitar como seu arroz que se abalui eu faço mais meu arroz eu não consigo fazer um arroz soltinho assim você que não consegue fazer esse arroz ela é muito arroz olha aqui aí se vocês põem na descrição que a gente vai ensinar para vocês como fazer esse arroz aqui de cabeça desse jeito aqui ah esse arroz aqui é pra fina é pra mil as alfinadas quer dizer que só esse arroz aqui não é esse arroz mas sim olha que bonito pessoal ficou como está o nosso arroz que delícia se você gostou da nossa dica pessoal inscreva aí no nosso canal dê o seu like para ajudar o nosso canal aí e nós vamos postar eu vou postar aí mais mais vídeos aí pra vocês tá bom como desfilar o frango pente frango na panela então é muito rápido né vou passar pra vocês alguma coisa que vocês tiverem dúvida aí pode pedir aí no meu canal aí que eu vou ajudar vocês tá bom e já tá pronto é muito rápido e já tá pronto o nosso arroz delicioso e simples bem simples eu vou servir hoje com carne de panela então você pode servir com churrasco com frango né se quiser também acompanhar com salada batata frita também pode né mas eu assim já tá delicioso eu quero comer com churrasquinho com bife com carne de panela né tá bem é simples mas bem bonito se você também quiser colocar faz alguma coisa cebolinha verde ou salsinha também pode porque tem os vídeos tá bom então obrigada a assistir nosso vídeo eu agradeço vocês muito obrigada não se esqueça de inscrever e dar o seu like viu pra não se ajudar no canal muito obrigada tchau tchau